A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Amigo ouvinte, inicia o programa Cacaté Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para conversar com você, trocar ideias, falar de livros, de autores, que nos ajudam a olhar para a vida de uma forma mais otimista, mais confiante, a desenvolver um pensamento mais crítico em relação à realidade, para que possamos mudá-la e mudar a nós mesmos. Começamos o programa com um trecho de um poema muito conhecido, de Vicente Augusto de Carvalho, poeta da cidade de Santos, São Paulo, que faleceu com 58 anos de idade, no ano de 1924. O poema se chama Velho Tema, e fala, obviamente, da felicidade. Essa felicidade que supomos, essa árvore milagrosa que sonhamos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Nos faz pensar a respeito dessa questão, a busca do homem pela felicidade. E por que começar com este poema, amigo ouvinte? Porque nós estamos dedicando alguns programas à apresentação de um livro que considero muito importante, muito válido e atual, escrito por um monge budista, Mathieu Ricard. O nome do livro se chama Felicidade, a Prática do Bem-Estar, da editora Palas Atena, de São Paulo. É uma obra que, como já dissemos, foi escrita em francês no ano de 2003 e chega ao Brasil no ano de 2007. É uma obra muito boa de se ler, uma obra que toca em vários aspectos do tema da felicidade. E eu gosto de esclarecer, às vezes algumas pessoas perguntam, mas é um livro budista? Bom, nenhum problema se o fosse, mas o próprio autor, que é budista, deixa muito claro qual é o propósito do livro, e eu compartilho isto com você. Ele diz assim, Apesar de budista em espírito, não é um livro budista, contrário a um livro cristão ou agnóstico. Ele foi escrito na perspectiva da espiritualidade secular, quer dizer, uma espiritualidade não restrita a um campo religioso, doutrinário, como tal, ele prossegue, não se destina às estantes de livros budistas, mas ao coração e à mente daqueles que aspiram a ter um pouco mais de alegria de viver, ele usa a expressão em francês, e a deixar a sabedoria e a compaixão reinarem na sua vida. Portanto, é uma obra que, independe de uma formação religiosa, escrita, sim, por alguém que assume a sua espiritualidade budista, mas que consegue dialogar com o pensamento contemporâneo naquilo que se refere a estudos relativos às ciências, especialmente às psicologias, às neurociências, e também aberto ao diálogo com outras religiões. Matiu Ricard é uma pessoa notável pela sua formação acadêmica, um homem com uma carreira brilhante, e resolveu largar tudo e se mudar para o Himalaia, e se tornar um monge budista. É uma história interessante, ele relata aspectos, talvez fragmentos, dessa sua trajetória acadêmica, e o seu itinerário espiritual, vamos dizer assim, nas primeiras páginas do livro, e em outras passagens também, em outras obras dele, que o amigo ouvinte pode pesquisar na internet. Mas essa obra é bem interessante, como falávamos, porque, de fato, vai falar do tema da felicidade, sob vários ângulos. Nós dedicamos um programa a estudar um capítulo desse livro, que se refere à relação entre felicidade e altruísmo, e hoje quero falar um pouco, amigo ouvinte, sobre o próprio tema da felicidade, que ele aborda nos primeiros capítulos, de uma forma conceitual, para que nos situemos diante dessa questão. Como é que ele vê o tema da felicidade? Ele, no capítulo primeiro, vai falar exatamente sobre isso, sobre a felicidade. No capítulo dois, é a felicidade é o propósito da vida? É uma pergunta que ele faz. Depois, no capítulo três, ele aborda um tema bem importante, que é olhar para dentro e olhar para fora. Que caminhos são esses na construção do bem-estar, da alegria de viver? Ele fala dos falsos amigos, que são os caminhos ilusórios dentro desse processo de construção do bem-estar. Depois, ele pergunta se a felicidade é possível, fala do sofrimento, fala dos processos do ego, e vai dedicar uma atenção especial, no capítulo oito, aos pensamentos, quando os pensamentos se tornam nossos piores inimigos. Porque nesse mergulho interior, nós vamos nos deparar com esse universo da cognição, nos painéis da nossa mente, como desfilam os nossos pensamentos, e como nos apegamos a eles. E isso causa muito sofrimento, muito desconforto, muitas vezes, uma guerra interior. No capítulo nove, não poderia deixar de ser, numa sequência lógica, depois de falar dos pensamentos, ele vai falar do rio das emoções. É um capítulo belíssimo, onde ele naturalmente vai mergulhar nesse tema, esse universo imenso e muito complexo das nossas emoções. E como também, do mesmo modo que fazemos com os pensamentos, nos apegamos às nossas emoções, esquecendo, muitas vezes, que emoção não define uma identidade. Emoção não é o que eu sou, é o que eu sinto. Então, essa é uma das bases para trabalharmos o rio das emoções. E, obviamente, que ele aprofunda a questão, compartilhando conosco muitos outros aspectos desse universo das emoções. E, logo depois, ele vai falar de emoções perturbadoras, que são aquelas mais difíceis, que apresentam muitos desafios para lidarmos com elas. No caminho do bem-estar, da construção, dessa alegria de viver, vamos nos deparar com o ódio, a inveja, o desejo, e tantas outras questões. Depois, no capítulo 14, ele fala da liberdade, uma sociologia da felicidade, em seguida. Depois, ele aborda um tema que já falamos aqui em dois programas antigos, a felicidade no laboratório. Ele vai pesquisar isso, fazendo referência a nomes bem importantes no campo das neurociências, especialmente, que realizam estudos de laboratório, em relação ao bem-estar, à alegria. E segue em outros temas que ele aborda ao longo dos 24 capítulos, para, no capítulo 22, ele desenvolver um tema bem valioso. A ética como ciência da felicidade. A felicidade na presença da morte, que é o penúltimo capítulo. E, por fim, um caminho, encerrando o livro. Ele fala da felicidade em todas as páginas do livro, E, aqui, no primeiro capítulo, na página 29, ele define de uma forma bem importante. A felicidade é a profunda sensação de florescer, que surge em uma mente excepcionalmente sadia. Isso não é meramente um sentimento agradável, uma emoção passageira, ou uma disposição de ânimo. É um excelente estado de ser. A felicidade é também uma maneira de interpretar o mundo. Pois, se, às vezes, pode ser difícil transformá-lo, sempre é possível mudar a maneira de vê-lo. Geralmente, nós confundimos, e ele vai abordar isto, felicidade com prazer. Ele aponta muitas diferenças conceituais entre essas duas palavras, a felicidade e o prazer. Nada contra o prazer, como ele diz, não são inimigos, mas são coisas distintas. Ele diz que o prazer se exaure com a rotina como uma vela que consome a si mesma, e quase sempre está ligado a uma ação, uma atividade, e pode levar ao tédio pelo simples fato de se repetir. E pode, inclusive, em algumas situações, o prazer estar associado à violência, o prazer de ferir, de torturar, de se vingar. Mas a felicidade, não. A felicidade autêntica, se assim nós podemos dizer, como ele fala, ela não está ligada a uma ação específica, a uma atividade, mas é um estado de ser, um profundo equilíbrio emocional que decorre de uma sutil compreensão do funcionamento da mente. E por isso que um aspecto intrínseco desse bem-estar é o seu altruísmo. É algo que irradia do interior do ser em vez de focalizar-se no eu. Ele diz algo bem importante. Quem está em paz consigo mesmo contribui espontaneamente para estabelecer a paz em sua família, em sua vizinhança, e, se as circunstâncias permitirem, na sociedade como um todo. É bem importante essa distinção, que é um erro comum que nós cometemos. Prazer nem sempre promove a alegria de viver. Portanto, é preciso que cada um de nós reflita um pouco sobre isso, porque uma vida que se traduz por uma alegria de viver pode ter sofrimento, pode ter perdas, e quem nunca lidou com tudo isto? Mas é essa capacidade de florescer diante e em meio a todos esses desafios que a vida impõe. A vida não oferece, a vida coloca. Isso está posto. Não há como não lidar com dor e sofrimento no nosso mundo, no nosso planeta. Portanto, a alegria de viver, a felicidade, decorre não apenas das circunstâncias externas, mas de uma conquista interior. Amigo ouvinte, você está no programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro, e hoje estamos apresentando aspectos gerais da obra Felicidade, a Prática do Bem-Estar, do autor Mathieu Ricard, autor de excelentes obras, além desta, e que tem contribuído com estudos e pesquisas em torno de temas que tomam como foco a compaixão, o altruísmo, a felicidade. Quando conseguimos lidar bem com os pensamentos, com as emoções, portanto, quando conseguimos algum equilíbrio mental. Não existe alegria de viver no meio da tempestade mental ou em meio àquelas águas turbulentas das nossas emoções. Tudo isso exige algum cuidado, alguma atenção para podermos experimentar um pouco essa paz interior que podemos chamar de alegria de viver. O livro faz essas reflexões da primeira até a última página, porque todos nós, de alguma forma, esperamos encontrar essa alegria de viver. Quando Vicente Augusto de Carvalho escreveu o poema referido no início, eu penso que a verdade subjetiva que ele expressa de certo modo parece corresponder à busca pela felicidade empreendida pela criatura humana em todas as épocas da humanidade. mas ao mesmo tempo o seu poema traduz, comunica o paradoxo dessa busca, a contradição. Quanto mais se procura, menos se encontra. Porque a felicidade, ele sugere, está sempre no lugar onde nós a colocamos e habitualmente nós a pomos como um projeto, em um lugar onde nós não nos situamos. Isso lembra claramente o pensamento do grande Victor Emilio Frankel, que viveu a sua vida inteira ao longo do século XX, porque ele nasceu bem no início, em 1905, e morreu no final, em 1997. Um eminente psiquiatra vienense que conheceu os horrores de campos de concentração nazista, em um dia ele escreveu, é exatamente a busca ansiosa da felicidade que impede a felicidade. Porque, ele prossegue, quanto mais a fazemos objeto de nossos esforços, mais seguramente erramos o alvo. isso aparece num livro dele que se chama Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo, uma excelente obra como todas as demais do nosso autor Victor Frankel. Portanto, a felicidade não é uma coisa a ser alcançada, isso fica muito claro também quando lemos a obra em questão de Mathieu Ricard, felicidade, a prática do bem-estar que estamos em linhas gerais comentando e apresentando. Felicidade não é algo que possamos desejar ardentemente e incorporarmos a nossa vida para que aí sim a vida valha a pena ser vivida. Portanto, pensando desta forma, a felicidade não combina com busca, a busca, porque toda busca por assim dizer é de certo modo ansiogênica quer dizer gera ansiedade, grandes expectativas. Eu penso que León Denis, o grande pensador espírita, escreveu algo muito próximo disso. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida é o aperfeiçoamento de cada um de nós pelo trabalho, pelo esforço, por todas as alternativas da alegria e da dor. Olha como ele amplia a questão. Isto aparece na obra O Problema do Ser e do destino. Portanto, o desejo intenso e de certo modo neurótico em muitos casos pela felicidade acaba não ensejando a alegria de viver. Eu acredito que uma das prováveis raízes dos quadros ansiosos e depressivos da atualidade, uma das prováveis raízes esteja associada a essa busca supervalorizada pela felicidade e pelo prazer a todo custo. Muitos dizem eu tenho direito a felicidade, eu mereço ser feliz. Então, deste modo, quando não conseguimos a tal falada felicidade no contexto de uma sociedade que a supervaloriza, nós terminamos por cair em quadros de culpa, frustração, decepção, conosco, com a própria vida, mas nem sempre voltamos à consciência para reflexões e ações que poderiam nos conduzir naturalmente para estados emocionais mais equilibrados, ajudando na construção desse bem-estar. O livro de Mathieu Ricard nos convida, eu acredito, a essas reflexões. Quando ele, por exemplo, numa sessão que se chama Tudo do que você precisa para ser feliz, ele diz assim, a felicidade é um estado de realização interior, não a gratificação dos inesgotáveis desejos exteriores. Então, é para nós refletirmos, para nós avaliarmos como está a nossa relação com a vida, para avaliarmos que caminhos podemos trilhar na construção do bem-estar e da alegria de viver. porque, como ele diz, imaginar a felicidade como a materialização de todos os nossos desejos e paixões e, sobretudo, concebê-la unicamente de modo egocêntrico, é confundir a aspiração legítima de realizar-se interiormente com uma utopia que, inevitavelmente, leva à frustração. Então, um aspecto importante, amigo ouvinte, na construção da felicidade, do bem-estar, da alegria de viver, é a necessidade de corrigirmos o próprio conceito de felicidade. Ou, retomando o poeta do início, onde nós a situamos? Ela está onde eu a coloco, mas nem sempre a coloco, onde eu estou. Ela é sempre projetada, portanto, é sempre colocada longe de mim, fora de mim, como meta a ser alcançada. Mas não é, porque, na visão de Mathieu Ricard e de tantos outros estudiosos e pensadores que comentamos aqui nos programas, compartilhando com você essas reflexões, amigo ouvinte, a felicidade é um resultado de todo um processo, mas não é meta, não é um desejo a ser alcançado, porque ele afirma que, sem paz interior e sem sabedoria, não temos nada do que é realmente necessário para sermos felizes. Portanto, é preciso corrigir o conceito, cuidar da nossa vida mental, dos nossos pensamentos, e do rir das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é arrumar a casa interior e também ajudar a arrumar a casa exterior, o mundo, porque a felicidade não é uma tarefa egocêntrica. Para concluirmos, vejamos o que ele diz, mesmo se aparentemente demonstrarmos sinais exteriores de felicidade, não poderemos ser realmente felizes se não nos interessarmos pela felicidade dos outros. Eu penso que realmente estamos diante de algo muito importante, amigo ouvinte, que é cuidar do nosso mundo interior, repetindo, pensamentos, as nossas emoções, como lidamos com o nosso corpo, com os nossos desejos, com a nossa imaginação, com tudo, com tudo que desrespeita a condição humana, a nossa condição humana, e como lidamos com a condição humana do outro, porque o outro é um humano, tanto quanto você, tanto quanto eu, como lidamos com o mundo, com todos os seus desafios, com todas as suas realidades, isso é necessário. Isto é da mais alta importância na construção da alegria de viver. Eu concluo o programa, amigo ouvinte, lendo uma frase que aparece no final do capítulo 3, que eu tomo como um convite. Ele diz assim, a felicidade é um modo de ser, é uma habilidade, mas para desenvolvê-la é necessário aprendizado. Como diz o provérbio persa, a paciência transforma a folha de amora em seda. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. A obra que estamos com muita satisfação comentando com você, eu vou repetir, é de Mathieu Ricard, que se chama Felicidade, a prática do bem-estar. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Fim de Mara Felicidade. Fim de Mara